Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre três sinais que você está se comunicando com seus guias espirituais. E até antes de começar esse podcast de vídeo, eu quero explicar para você que nós temos a nossa própria metodologia criada a partir de estudos científicos, práticos e também de experiências ao redor do mundo em relação à física quântica, neurociência e também, logicamente, sobre experiências que nós temos com vários institutos dos quais nós fazemos parte. E na sua grande maioria, através dos estudos das antigas civilizações, religiões, cultos, doutrinas, nós podemos entender algumas coisas. E na nossa perspectiva da Alquimia da Mente, eu vou explicar para você o que seria o guia espiritual que você tanto fala. Porque em determinadas religiões, cultos, doutrinas, você vai entender isso de uma perspectiva diferente. E nós temos a nossa própria metodologia. Então pode ser que na sua religião, no culto ou doutrina que você frequente ou acredite, não seja alinhado. Mas o objetivo nosso não é que seja alinhado, porque nós temos a nossa própria metodologia. Porque nós não somos uma religião e não procuramos ser. Na verdade, a Alquimia da Mente traz em harmonia o conhecimento das antigas civilizações, que é a lei natural. Que se trata o quê? De libertação, tá bom? Primeiro uma ressalva importante, porque às vezes você vai ouvir o que eu vou falar e às vezes pode colocar um comentário aqui. Nossa, não tem nada a ver com o que eu acredito. Sim, não vai ter nada a ver. E tudo bem com isso, tá bom? Vamos lá, então. Três sinais que você está se comunicando. Então, primeiramente, guia espiritual. O que é um conceito de guia espiritual? Muitas das pessoas utilizam isso como se fosse alguém fora de você. E talvez vá ser alguém fora de você, mas o grande lance é porque as pessoas conceituam às vezes como espírito. Às vezes até usando esse conceito espiritual, a palavra espiritualidade. Mas a palavra espiritualidade vem de espíritos que veio de inspirare, que vem respiração, que veio do sânscrito, atman, sopro de vida. Então, existe uma deturpação da semântica, da etimologia das palavras ao longo da história da humanidade. Isso utilizando, a gente fala muito do Steve Hassan, psicologia do culto. Então, as pessoas criando religiões ao longo da história da humanidade. Isso tanto para doutrinação como para poder. Se você quer entender o mundo, você procura por poder e ganância. Você vai entender a história de várias civilizações, culturas, ou mesmo religiões. E isso independente do que você acredite. Eu quero dizer isso para você se libertar. Não para você se aprisionar novamente numa outra religião, tal como a nova era se tornou. Porque não é esse o objetivo, na verdade. Nós estamos aqui, o quê? Para nos aprofundarmos em conhecimento e sabedoria. Não para nós nos doutrinarmos, nos sermos programados. Bacana? E guia espiritual, você tem que entender que nós estamos nessa realidade de tempo e espaço. Nessa dimensão. Então, você também não está só aqui. Você está em outras realidades e você está em outras dimensões. E nessa perspectiva, você o quê? Se entrelaça. Por isso que a geometria sagrada é tão importante para você entender isso. Porque se nós entendemos que tudo está interligado, entrelaçado, você o quê? Se comunica. Não apenas aqui. Não apenas em sonhos. Mas a todo instante, com outras realidades e outras dimensões. E é esse conceito que a gente vai trazer, até mesmo científico, em relação a ser um guia espiritual. Então, o primeiro sinal que você sente isso, é quando você começa a se acender. Então, o sentido de ascensão da sua intuição. Você vai perceber uma conexão muito forte com o seu coração. Você vai perceber que você consegue entender. Às vezes você sente um calor. Você sente uma presença. Não que você vai ver um espírito. O pessoal, às vezes, leva isso muito em consideração. Não é isso. Não é esse o objetivo que eu quero falar. Mas você começa o quê? Caramba, eu sinto que eu estou mais forte fisicamente. Eu sinto que eu estou mais forte em relação à minha coragem. Eu sinto mais forte em relação às minhas decisões no trabalho. Eu não sei explicar. Ou o que acontece também, você começa a ficar doente, ou mesmo, sei lá, algum gripe, alguma coisa assim, febre. Mas você meio que começa a entender. Caramba, peraí. Eu acho que eu entendo que eu estou doente por causa daquilo, por causa disso. Você começa a usar o que é a matemática. Tudo é matemático, tal como o Leibniz postulou. E quando a gente começa a entender sobre isso, você começa a entender. Caramba, peraí. Parece que eu estou tanto fora como dentro. Então, não importa se você tem uma vida dentro de um corpo. Ou mesmo, nesse instante de tempo e espaço, eu sou o Diego Mangabeira nessa realidade, nessa dimensão. Mas eu não sou apenas o Diego Mangabeira. Em outra realidade, eu posso ser uma mulher. Ou mesmo, eu posso ser uma energia em outra dimensão. Um ser em ascensão, em outra dimensão, mais alta. Isso pouco importa, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Nós não vamos ascender a quinta dimensão ou regredir para a segunda. Não se trata disso. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E você vai perceber que essa intuição vai ficar cada vez mais forte. Se você se aprofundar. E aqui é a diferença entre pessoas que levam isso a sério. Isso acontece bastante. Para você ter uma ideia. Ou vai acontecer, ou já aconteceu com você. Ou vai acontecer de novo. No retorno de Saturno. O que acontece, como a gente fala de astrologia, eu sou astrólogo também. Acontece aos 28 anos, aproximadamente. Tem um desvio padrão. Pode acontecer antes dos 28 anos. Pode ser depois dos 28 anos. Para mim, eu quase morri. Aconteceu isso. Tem aqui no canal do YouTube, nos podcasts, que eu falo sobre isso. Aconteceu em janeiro de 2013, quando eu fui fazer um exame. E, basicamente, algumas pessoas morreram dentro das pessoas que participaram desse exame naquele hospital. Na cidade de Campinas, São Paulo. Notícias saiu no mundo inteiro. Saiu no jornal, no sonal, tudo. E, basicamente, aquilo fez com que eu repensasse a minha vida. A mesma coisa acontece com você. 28, 59 anos e assim por diante. Por quê? Todos os dias você está sendo chamada para tomar essa decisão. Essência. Mas, se você não tomar, é uma decisão sua. Tá? Opa, outro aspecto. Puxei aqui o microfone. Vamos lá. Outro sinal que, na verdade, indica que, basicamente, você está se comunicando com seus guias espirituais. Você começa a procurar por novas respostas. Ou seja, as respostas, ou mesmo as perguntas que as pessoas fazem, perguntas, às vezes, meio basilares, né? Então, ou seja, que são do mesmo jeito que todo mundo faz, isso já não te apetece. Ou seja, já não tem o mesmo sabor. No fundo, no fundo, você se sente uma estranha no ninho. Tem até um filme do Jack Nicholson, né? Um estranho no ninho. Porque ele não tem muito a ver com isso, mas o título em português se conhece. E, quando a gente pensa sobre isso, você se transforma na ovelha quântica da família. Às vezes, o pessoal usa aqui, alquimadamente, esse termo. E nada ao seu redor faz com que você entenda a você. Parece que todo mundo está falando grego e você está falando latim. Ou mesmo, mandarim. Porque ninguém consegue comunicar com você. E aí, isso também consegue ser plausível, né? Quando você começa a se conectar, se comunicar com seus guias espirituais. Ou seja, você começa a se comunicar com você mesma em outras realidades. E também pode ser uma outra pessoa, né? Que a gente chama de pessoa. Mas seria o quê? Seres que são como você. Que estão sempre procurando o quê? Uma comunicação interdimensional, interrealidades. E isso faz com que você não tenha medo mais sobre isso. Por isso que é interessante que a procura de livros por você será diferente. Então, o consumo na sua biblioteca que você vai comprar vai ser diferente. Cursos, mentorias. Você vai perceber que dentro da sua família, ninguém vai te entender. Eu acho que já está acontecendo isso. Dentro do seu relacionamento amoroso, íntimo, também talvez esteja acontecendo isso. E é super normal. Só que o grande lance não se trata de julgar outra pessoa, mesmo alguém, um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Cada um tem um momento. E é esse momento que você tem que respeitar. Tá bom? Terceiro sinal que você está se comunicando com seus guias espirituais, é óbvio que vai acontecer alguma coisa em relação à transmissão. Então, de mensagem. Aqui na nossa linha a gente não fala de mediunidade, a gente não fala, por exemplo, no conceito que às vezes tem a ver com alguma doutrina, culto ou mesmo com alguma religião. Mas você vai perceber isso através da sua intuição, no primeiro sinal. Mas você vai perceber que isso vai ser criado em obras, né? Ser criado em atitudes. Que pode ser a forma que você se comunica, até mesmo que a forma que você escreve. Mas o que acontece? Não é que você esteja recebendo uma mensagem de outra pessoa. Basicamente, você está se ajudando nessa realidade a compreender a sua jornada e a utilizar essa jornada de uma outra perspectiva. Como eu falei pra você, né? O fim é o começo. O começo é o fim. Tem a ver com a lei da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima, com uma polaridade. Então, uma realidade se conversa com a outra. Uma outra realidade se conversa com essa. É normal isso. Só que a gente é ensinado que existe o passado, o presente e o futuro. Que é assim que você caminha. Que tudo é uma reta. Euclidiano, né? Até uma perspectiva falsa de Euclides na Grécia. Então, assim, olha como foi deturpado. E quando você utiliza isso, você começa a receber mensagens e falar coisas pras pessoas que elas precisam ouvir. Ou mesmo, você começa a fazer coisas pra você que você não fazia antes. E isso é super normal. Mas, pra algumas pessoas, isso vai ser levado. Nossa, mas parece que tem alguém falando comigo. Parece que é isso, parece que é aquilo. E aí entra no misticismo, um barato. Entra, por exemplo, ah não, eu vi, eu vi um espírito, eu vi aquilo, eu vi tal. Eu quero o Ashtar Sheeran, o Pleidiano, o Arturiano. Beleza. Se é essa linha que você quer seguir. Mas o grande lance é, nenhuma forma espiritual, nenhuma ser dimensional, fala de um jeito ou falará de um jeito que você não está acostumada a falar ou a fazer ou a ser. Por isso que é grande e importante do que eu quero falar pra você. A comunicação com guias espirituais, ela já está acontecendo. Ela não vai acontecer. É que você não admite isso. Por isso que eu estou falando pra você. Se você quer ajuda nesse aspecto, clica no primeiro link da descrição, que tem um curso, um treinamento nosso pra te ajudar em relação a esse processo. Porque é um processo. Não é de uma hora pra outra e também não é de um dia ou mesmo uma semana. Se alguém fizer isso, com certeza não está sabendo utilizar ou mesmo ensinar você. É um charlatão, uma charlatã da internet. Por isso que a gente sempre fala. É longo prazo, é coerência, consistência, resiliência. Tá bom? Então clica no primeiro link da descrição aqui do vídeo, do podcast, pra você saber mais sobre esse curso de treinamento pra te ajudar. Tá bom? Desejo pra você um excelente dia de muita luz e prosperidade pra você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri